Engraçado é porque muita gente, às vezes, a pessoa comenta, já ouvi falar que o tarô é coisa do demônio, do lúcifo e tal, exatamente por essa pegada não religiosa, né? Então acaba que vem nesse preconceito de querer, porque se você não tá com um, você não tá com o outro, né? Tem nada a ver isso, né? Ou é preto ou é branco, ou é oito ou é oitenta, mas o tarô... Não tem nada disso, então é importante pegar essa pegada, porque pela não presença de religião, não quer dizer que o tarô é uma coisa que é do capeta, por exemplo. Não, e inclusive, quando o tarô chega na mão dos renascentistas, os renascentistas tinham um pensamento, eu acho muito sincrético, porque muitos deles não acreditavam em nada. Mas eles viam que era a igreja que financiava as coisas, e falavam, não, então eu vou pintar um Santo Antônio, e o meu mecenas vai ficar muito feliz, ele vai me dar muito dinheiro, e eu vou arrasar. Tanto que os tarôs mais clássicos, eles têm muitas referências bíblicas. Então, por exemplo, a carta dos enamorados é a saída de Adão e Eva do paraíso. O eremita é o período que Jesus passa no deserto, os 40 dias que ele passa no deserto. O diabo, o arcano 15, o bafumê, ele vem para contrapor o papa, que também está, o hierofante também está presente nos arcanos maiores do tarô. Então, o tarô é cheio de referências mitológicas que são ligadas ao cristianismo. Mas não necessariamente isso torna o tarô algo cristão, ou com uma vinculação religiosa. Eu acho que eles usaram dessas imagens, são imagens que, se você for no Oiapoco e você for no Chuí, as pessoas vão entender. Simbologicamente, voltando à história da simbologia, todo mundo vai entender. Vai estar bem configurado ali, né? Com certeza. E é fácil, é lúdico. São imagens tão lúdicas. Eu acho que isso foi a grande inteligência, o grande trunfo do tarô, é pegar elementos que são comuns a todos nós, de uma certa forma. Oi, Edu.